Abençoa a deus Abençoa a deus Abençoa a deus Abençoa a deus Ai! Ahahahahah! Ai, foda-se! Tá a tua tua amiga? Chega-te! Que a gente vai estar aqui a fazer? Sei lá, diz-me tu, foda-se. Os camaradas do computador criou a tua vida, não é? Cantaste-te antes? Era, não era? Era, 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 não Não posso tirar as papas da língua Se não dá mais assim Um cois na língua Vamos ao trabalho? Vamos Improvisar O que é que tu estás a fazer? Não, 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 não Não, 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 não Improvisar Sim O que? Aquele jogo das profissões, sabes? Não Pelo que eu te falei a cada dia, ias ao acão? Sim Eu dou-te 3 profissões à minha escolha E tu tens de improvisar cada vez que eu vou ter aquele tambora Sim Tu mudas de profissão De repente De repente, estás a ver Deixa lá ver Então vá, escolha essa porra Então vá Aquestas 3 profissões Força Empregado mesa Padreiro Empregado mesa Padreiro Empregado mesa Padreiro Empregado mesa Padreiro Não se esqueça Não se esqueça Começas com empregado mesa Quando eu bater paixas para o... Quora é? É pá, empregado mesa Padreiro Que moia de queijo Empregado mesa Padreiro Bêbado Bêbado Isso não vale, não Tem que ser uma profissão Perfissão Sim Carpinteiro Então o carpinteiro já estava a porra Era o segundo Era o padreiro Não é a mesma coisa? Não Um carfito e o outro pico Padreiro Carpinteiro Um padreiro mexe nas padras Um carpinteiro mexe nas carpas Nas carpas Carpinteiro mexe nas carpas Outra Isso é muito parecido Carpinteiro e padreiro vai dar a mesma coisa Já me terás de tragar um negócio Estás a tomar um tempo para estudar Vai puta É que vai de puta Agora eu tenho que me vender Estás decidindo Ainda sou de chulo Sabe quais é que são as coisas que eu tenho de ser? Sim Empregado mesa Padreiro E puta O que é que tu és? Minha da má vida Da boa Que eles gostam Nunca me enganar Queres que eu comece aqui a bater Aí bata aí É Ora bem Estava eu no trabalho Veio o cliente E eu pedi que me posso servir E então O homem pede-me Uma fatia de queijo Afinal não era queijo Era uma esponja Que era para limpar aquela porcaria da mesa Estás a ver? Que aquilo dava lá uma sujeira para eu trabalhar E que não se podia É que aquilo era Estava tanto de cimento naquela porra E eu queria os leis limpinho Ai queria que era tão limpinho E eu estava ali toda limpinho Estás a ver? Derrapei os pelinhos todos E o homem não dava nada E aliás Eu só vinte eourinhos Ó Só vinte eourinhos Que é para... Para eu servir Estás a ver? Dá-me assim uns vinte eourinhos para o bolso E eu não digo nada ao patrão E você come de bola Que isto é uma maravilha Estás a ver? E tem assim uns pratos assim De um cimento Que é daquilo mesmo bom Que é daqueles que é mesmo Para pôr na porcaria das telhas Que é para as telhas colarem Mas não se põe cimento nas telhas Ai não põe cimento nas telhas Não ponha senhor O senhor era das obras Queria comunicar comigo Só que tinha as mãos cheias daquela porcaria da massa E não vinha aqui esfregar nas pernas Ficava-me toda a badalhar com outras telhas E... Badalhou-a com um bocado do avental Que aquilo não seria assim da cozinha Que ele sujava-me todo Estás a ver? Sujava-me todo Porque a porcaria do lado padrão Andava só a mandar a porcaria das lascas cá para baixo Andava a animar-me a coisa Aquela vez que entrava cá o pau dentro Soia toda fiadinha Estás-me a uma Jajú Não pode meu filho Agora só 3 profissões São 3 Ora bem Drogado vem-me a dizer choro Ai pera isto não são profissões A última é que é choro Padre Não está cá hoje É só o domingo que ele dá Pastor Para guardar a cabra do teu irmão Padre Calho Padre Padre E... Carteiro Padre, pastor e carteiro É um padre que nos tempos livres é pastor E durante o dia é carteiro Ou não? Padre, pastor e carteiro Estás pronto? Padre, pastor e carteiro Vamos lá Estás bem Ora onde eu ia? Estava eu a dar a homilia estava para começar a missa e as moças todas a entrar e eu a ver aqueles bigotes, mas eu como sou um homem do senhor não posso olhar para os bigotes Ora, portanto andava eu como estava a ter os bigotes da minha mulher lá na estravaria as ovelhas atrás e tal e eu digo oh Maria vou levar as ovelhas ali vou levar ali porque ali é que vou levar ali aquela carta porque se eu não levo esta carta hoje não recebo ao fim do dia e se eu não recebo ao fim do dia pronto, não há comida para ninguém e eu disse não não há hóstias, não há hóstias logo não há comida para ninguém irmãos porque uma hóstia quando não é posta assim ao de cima portanto estava a moça cada minha mulher ao de cima com as ovelhas eu saquei de uma ovelha e disse hoje é tua é tua que eu te vou entregar a carta entreguei a carta e depois o que é que? depois de estar com a hóstia na mão disse senhores é o sangue da cabra e da ovelha que eu tinha morto eu tinha morto a cabra ovelha ela estava morta e fui e fui a outra casa porque entretanto lembrei-me porra tenho uma carta aqui no bolso de trajeiro para lembrei-me tenho que entregar aqui esta hóstia porque isto tem que ser entregue e entreguei entreguei a lã ao homem que me vinha a buscar levou-me a lã e os cispos da cabra a cabra era era uma senhora que tinha lá uma cabra dentro da caça e eu disse olha a sua dona está aí a cabra respondeu e entretanto a cabra queria entrar pela igreja e eu disse sentes todos bem vindos já chega já chega já estás mais tempo que eu ah senão queres cagar? nunca já caguei já cagar? já basta não estou a dizer basta essas brastas não te daram com a galheira mas é em todo ah badalhoca foste badalhoca quando eu te encontrei se estes caras limpo eu acreditei ai sua porca tem tengas gato hein? gatos parça vamos fazer um improviso de dois escolhes uma personagem para mim escolhes uma personagem para mim não não também não fizes de mágico não tens o índice de pedro deve ser os gatos não tem um peito eu não outra vez será? se lá de 3 em 3 dias cagas 3 peitos caraca um por dia 3 3 dias um peito então que é que vais fazer orar? vou mandar um peito Já está! É uma aliviança! Uma aliviança! Caramba! Para limparem! E aí aquela música! O que eu me fui lembrar! Aquela música! Que eu fiz para as abadinhas! As abadinhas! Fiz uma música! É! Impacável! Lindo! Ela és tu! Muito! Até ganhou! A sério! Está a falar a sério? Não! Não parecia! Eu gosto de brincar! Que és a abelinha! Não, que é a abelinha! Mas sabes que o... O professor irmão desejava ter uma boa opinião sobre isso! Voltinha! Que agora já não tem que preocupar com isso! Bateu as botas! Bateu! Mas foi por outro lado! Também devia bater para cima! Sabes o que é que ele dizia de ti de Dom Duarte Pio? Sabes? Também! De ti de Dom Duarte Pio! De ti de Dom Duarte Pio! Não tenho nada a te dizer! Não me conhece! Sabes o que é que ele dizia? Não! Foi neste preciso momento! Que Dom Duarte Pio! Este grande rei de Portugal! Se enfaixou! Nas ventas de Cláudio Veles! E fez a abelinha! Jesus! Isto! Isto! Era a verdadeira frase! Que o nosso amigo versou José a Mano de Seraiva tinha! Ele fazia isto com as mãos! Não sei ainda se era a palpar as tetas de nosso Senhor Jesus Cristo! Isto! Se o que é que ele estava a fazer! Mas ele dizia! Exatamente isto que ele dizia! O Dom Duarte Pio! Largou a Israelinha para se sentar com o Codáudio Veles! Olha tu estás a falar mal da menina da manhã aí! Mas foi isto que ele disse! Olha que ela vem aí! E dá-te na fuzinha! Foi isto que ele disse! Olha que ela é mexicana! 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 Ah tu aí! Arraba-te o pecado preto para teres médicos de lá dum! O pecado está a fuzum! Não faz assim comigo! Olha que é a camisa de cigano! Mãezinha! Tem que ter essa barba mas é que tem de bigode! E é um bigode! Não há quem lhe pode! Mas é que foi! É que ias! Ah mas é! Batatas com ferrias! É! Meu que ias que ferias! Eu cagava e te limpias! Não não! Sabe a figura triste que a gente estava! O que é que me ias que tu ias? Escuta! Isso foi o teu... O que tu me falaram? O que tu me arranjas? É que houve um piu piu piu! É o filha da puta do galo da vizinha! Do galo da vizinha? Sim! Ela disse que sim que é o galo da vizinha! Podia ser a cabra da vizinha mas não! É o cabrão do galo da vizinha! O que é que... O que é que... O que é que te tiraste para o galo da vizinha? Para ter-lhe um bicano no culco de agora me afino! Ia! O gato! O coelho moia! O gato! O galo! O galo! Ah! Sabe o que é que diz um gato? Sabe o que é? Tom! Está fudido! Tens que ir ao mecânico! É! Ao veterinário! Reparar a chapa! É! Não é bater chapa! Reparar a chapa! Tem chapa! O que é isso daí? É mecânico! É mecânico é que bate muito a chapa! Bate! 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 Pode kan! Bate! 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 O coelho! Sabe o que é que tiraste para o galo da miglinha! Não vai ficar aqui num principal reino! O quê?! que molha o teu vizinho que é incontinente é incontinente o teu vizinho e depois está assim é um cão que não se mija é um continente é um cão que penta lá de uma porta é um cão que mota em frio vamos cantar aquela música do cabaré é porque achei eu vamos andar a tirar as quincas e agora vai sair dessa merda vamos cantar essa merda dessa música mas são só duas duas não duas um dois vamos então bora um depois de depois eu museu eu goto internais